É o palco, é a pedra, é o fim do caminho É o resto do corpo, é um pouco sozinho É um caco de vidro, é a vida e o sol É a noite, é a morte, é um lazer um dó É o palco, é o palco da madeira É a madeira de vento É um mistério profundo É o queira ou não queira É o vento, é o vento, é o fim da ladeira É a vida, é a vida, é a vida, é a vida, é a vida É as ruas que vem, vai com peça, viveira É o da sábado, é de março, é o fim da camiseira É o pé, é o chão, é a mastradeira Passarinho na mão, pedra de adeiradeira É uma ave no céu, é uma ave no chão Boa tarde, hoje é terça-feira, 11 de fevereiro de 2020 Peixes são encontrados em alagamento no campo de Marte, na zona norte de São Paulo Os peixes são bagres da espécie Clarias garepinus Para biólogo, peixe deve ser do rio Tietê, que veio com água da chuva desta segunda-feira Três peixes foram encontrados na manhã desta terça-feira Por funcionários do aeroclube de São Paulo, no campo de Marte, na zona norte da cidade O temporal que atingiu a capital nesta segunda-feira Deixou vários pontos alagados Um deles foi o campo de Marte Em um vídeo gravado, funcionários É possível ver um peixe nadando no pátio do aeroporto Onde as aeronaves taxiam De acordo com funcionários, os peixes foram avistados depois que a água começou a baixar na manhã desta terça-feira De acordo com Djamarco Silva Davi Pesquisador científico do Instituto da Pesca da Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo Os peixes são bagres da espécie Clarias garepinus Para o biólogo Ricardo Gardin O peixe pode ser do rio Tietê Possivelmente pode ser do parque ecológico Onde tem muita vegetação e abriga uma vida aquática O aeroclube doou os peixes para o Instituto da Pesca da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Governo do Estado Eles serão retirados do aeroclube na noite desta terça-feira E levados para o aquário do Instituto do Parque Necessitual da Água Branca Na zona norte da zona oeste da capital A Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Conta que o bagre é símbolo de terremoto e tsunami A relação entre o país e o peixe está ligada à mitologia Segundo a lenda, o Japão está sobre um imenso bagre E sempre que o peixe se move, o país treme Chuva A chuva que atingiu o Estado de São Paulo nesta segunda-feira Provocou transtornos aos moradores da capital paulista Que se estenderam até amanhã nesta terça-feira Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências São Paulo teve o dia mais chuvoso desde 1995 A chuva forte também atingiu o interior do estado Que registrou quatro mortes Em Julio Mesquita, um carro e um caminhão foram engolidos Por uma cratera que se abriu na rodovia Leonor Mendes de Barros O motorista do carro morreu Em todo o estado, até o momento, foram contabilizados 142 desabrigados E 516 desalojados A defesa civil ainda aguarda informações no município de Osasco Na Grande São Paulo, a prefeitura de Osasco decretou o estado de calamidade E registrou o maior volume de chuva dos últimos sete anos Já em Pira Fora do Bom Jesus O nível do Rio Tietê continua elevado E as cidades estão em estado de emergência De acordo com o Corpo de Bombeiros Em 24 horas foram registrados 1.043 pontos de alagamento 193 desabamentos E 209 quedas de árvores Ao todo, a corporação atendeu 2.345 ocorrências E recebeu 10.371 ligações Hoje de chuvas Das últimas 24 horas Fez a maior metrópole brasileira Ter uma segunda-feira caótica A água barrenta Engoliu a paisagem Pinheiros e Tietê Os dois rios que cortam a cidade Transbordaram Depois das 24 horas mais chuvosas Para o mês de fevereiro Dos últimos 37 anos Foram 114 milímetros Voltar pra casa Ou sair para o trabalho Virou um perigo Um desafio Luan trabalhou a madrugada inteira E em oito horas de espera Não tinha conseguido ônibus Estou aguardando o ônibus A chegar Alguma maneira de ir embora pra casa Os trilhos ficaram embaixo d'água Interrompendo a linha Esmeralda Da companhia de trens metropolitanos O metrô funcionou Mas com estações lotadas Esse ônibus ficou preso Entre as árvores e a fiação elétrica Depois de ser atingido Por um deslizamento na zona norte O motorista conseguiu escapar Sem ferimentos Cercado de água O terminal rodoviário do Tietê Cancelou Seiscentas e sessenta e cinco partidas Duzentos e setenta ônibus Também não puderam sair em viagem Do terminal Barra Funda O trânsito travou São Paulo chegou a contar Oitenta e cinco pontos de alagamento Sessenta e seis intransitáveis Já imaginou que andaria na contramão Na Marginal Pinheiros assim? Primeira vez na minha vida Esse aqui é um trecho Da Marginal Pinheiros Tá completamente alagado E o único veículo que circula Agora aqui, olha É esse O bote dos bombeiros Eles tão fazendo salvamento Retirando pessoas Operadas, doentes Que moram numa favela ali atrás Os pedidos de socorro Foram muitos Samuel, que se recupera De um atropelamento E Rodrigo, que operou a coluna Saíram de bote da favela alagada Porque não tinha como Ele tá com um corte no pé E eu tô operado do cisto Que é na coluna Não tinha como sair O helicóptero da polícia Também foi acionado Um menino de oito anos Com problemas renais Não podia perder a sessão de hemodiálise O alívio do resgate Foi registrado na foto Mas muitos não tiveram como Sair de áreas de risco Na zona norte Os vizinhos estavam preocupados Com a senhora de oitenta e seis anos Que mora sozinha A senhora tem que sair dessa água Isso faz mal pra senhora Mas e pra onde, meu filho? Pra onde eu vou? Drama e prejuízo Nas áreas mais baixas da cidade Só na garagem desse prédio Na zona sul Oitenta carros ficaram submersos Inundação também Na concessionária de veículos Na zona oeste A chuva também provocou danos Na sede social do São Paulo Futebol Clube No Murumbi e na zona sul Teve estrago no Sambódromo No Campo de Marte E na CEA GESP A maior companhia de abastecimento Da América Latina Esses vídeos foram gravados Por quem estava trabalhando Quando a água começou a subir Por volta das três e meia da manhã Essa aqui é a área do banco Da administração da CEA GESP O pessoal que trabalha aqui Há mais de 20 anos Diz que a água nunca chegou até aqui A parte das frutas Fica atrás desses prédios E é impossível chegar lá Porque olha só A água continua subindo E tudo aqui Virou um grande lago A entrada foi proibida E sair só se arriscando Ou contando com a ajuda dos bombeiros Os comerciantes calculam Que os prejuízos Podem chegar a 12 milhões de reais Segundo eles Tudo o que foi atingido Vai ser jogado fora Esses produtos atingidos Eles serão descartados E removidos Através de pá carregadeiras Carregando nesses caminhões E carretas da prefeitura Para serem deslocados e incinerados Muito triste de ver Não dá nem Eu trabalho aqui há mais de 25 anos Nunca tinha visto uma coisa dessa Desde a tarde de domingo A Defesa Civil Vinha emitindo alertas de chuva Para os celulares de moradores cadastrados Mas só mandou prestar atenção Ao aumento do nível dos rios Às 7h23 da manhã Mas os rios encheram muito antes disso Em vídeo nas redes sociais O prefeito Bruno Covas Atribuiu o caos ao volume de chuvas O desastre teria sido ainda muito maior Se não tivesse sido o trabalho preventivo Que a prefeitura fez Ao longo dos últimos meses Limpamos vários córregos da cidade Limpamos todos os piscinões Aliás, nenhum piscinão transbordou Na cidade de São Paulo Por conta dessa limpeza Entretanto, os rios Para onde vão essa água Não aguentaram essa quantidade imensa De água que choveu nessas últimas horas O lixo arrastado pelo rio Dificulta a vazão Onde ele é mais tortuoso e estreito Em Pirapora, na região metropolitana Além disso, há previsão de mais chuva Nas próximas horas E velhos problemas de uma cidade Coberta de asfalto Uma mistura que deixa São Paulo Com medo de repetir amanhã O caos dessa segunda-feira É, São Paulo ontem sofreu um caos A cidade que nunca para Foi obrigada a parar O caso do Rio Tietê e o Rio Pinheiros Dois grandes afluentes Que cortam a cidade de São Paulo Desde que eu me entendo por gente Eu vejo investimentos Sobre despoluição do Rio Tietê Assim como também com Pinheiros E parece que Eu não vejo resultado Durante muito tempo eu via pela televisão E também ao vivo As dragas retirando Lixo do rio Aumentando a profundidade do rio Para evitar que ele transborde Mas todo o esgoto de São Paulo Grande parte do esgoto de São Paulo Cai ou no Rio Tietê Ou no Rio Pinheiros Sendo que o Rio Pinheiros, por exemplo Deságua na represa Billings Que na crise hídrica de São Paulo Há uns anos atrás Foi cogitada usar a água Da represa Billings Para abastecer a cidade Aí seria o mesmo caso Acontecendo no Rio de Janeiro Com o Rio Blandu Ou seja, dar à população O próprio esgoto Que ela joga no Rio Então Eu queria tanto ver Um dia O Rio Tietê O Rio Pinheiros Assim como o Rio Ipiranga Que é famoso Faz parte da nossa independência Que foi onde, segundo conta Dom Pedro I proclamou a independência Esse Rio Ipiranga Que também eu cheguei a ver Ao vivo Pessoalmente Ele estava pintado de rosa Eu queria tanto Que esses rios de São Paulo Fossem limpos Fossem cuidados Como aconteceu com o Rio Tamisa Em Londres O Rio Sena Em Paris O Danúbio Em grande parte da Europa Então Por que Não se vê Como posso dizer Não se vê O dinheiro público Que foi gasto Até hoje Na Na despoluição do Rio Não aparece resultado Com certeza Se o Rio Tietê E o Pinheiros Fossem Bem preservados Bem cuidados Não aconteceria Essa enchente Histórica Da cidade Uma cidade Completamente Impermeável Que perdeu Grande parte Das suas áreas Verdes E que não foi pior Porque os piscinões Parece que funcionaram Porque senão A cidade Estaria Praticamente Tinha desaparecido Grande parte dela Debaixo das águas Enchente em São Paulo Já não é uma coisa nova Nem em São Paulo Nem em Belo Horizonte Onde tem o costume De De tamparem os rios De esconderem os rios Mas o Rio Sempre vai buscar O seu leito natural Não adianta você mudar Um trecho De um rio Ele vai buscar Sempre voltar Para o leito natural E vai acontecer sempre Tragédias Inundações E tudo Que você pode imaginar Se tivesse respeitado Por exemplo No caso de Belo Horizonte O Rio Arrudas Não Não tivesse construído Fechado ele Numa avenida Num caixote Ele não teria Arrebentado Com a avenida Tereza Cristina E matado Pessoas Mas infelizmente Isso não é uma questão Só de São Paulo Ou do Belo Horizonte Isso acontece Em todos os lugares Do mundo Nas maiores cidades Que tem o costume De esconder os rios Que é para Semeronia Não São os rios Que fazem Que uma cidade Possa ser habitável E também Infelizmente São os rios Que levam Todos os esgotos Da cidade Que isso é um costume Que já tem muito tempo Que começou na Europa Que jogar todo o esgoto Nos rios Que os rios Levem embora O Rio Tietê Por exemplo Tem só a parte Poluída Contaminada Bem na área Metropolitana De São Paulo E até 100 quilômetros Fora da área Metropolitana Até a altura De Salto Não é que teria Um cartão postal É em Salto Mas como é que vai ter Cartão postal Você vê lá O esgoto Da grande cidade Passar O Rio Tietê Ele parece Que tem vida Quilômetros E quilômetros Longe da capital Paulista Você vê aquele rio Antes de chegar No Rio Pará Acho que ele desaga No Rio Pará Se não estiver muito enganado Ou algum afluente Que vai até o Rio Paraná Você vê a água Viva Você vê o rio vivo Até para essa ironia Como o Tietê Tem vida Mas ele tem vida Só está morto Na parte de São Paulo Assim também Como o Rio Pinheiros Como eu queria ver Esses dois rios Limpos Bem cuidados Que as pessoas pudessem Desfrutar deles Como acontece No Tamisa Como acontece No Rio Sena Atravessam de barco Usam o rio Como Como rua Né Eu Nossa, sabe Eu ficaria feliz Eu realmente ficaria feliz Em 2005 Eu fui num show No antigo No Antigo Crédio Carral Na cantora Laura Pausini E eu fiquei assim Eu fiquei com vergonha Porque De longe Eu sentia aquele cheiro Fétido Do Rio Pinheiros E eu ainda fiquei pensando Gente, como é que Uma cantora internacional Vem aqui a São Paulo E infelizmente Se depara com isso Não só ela Como turistas Nacionais ou internacionais Que vão a São Paulo E mais as pessoas Que vivem Às margens Desses dois rios O poder público Sabe Parece que Não agem Quando acontece Uma tragédia Agora vamos fazer Vamos construir Vamos fazer aquilo Ou falam sempre É porque a chuva Não foi esperada E por pouco tempo Foi uma chuva histórica Isso já não é novo Isso já era costume Tem que se prevenir Sempre E sempre Na época Da chuva Sempre acontece isso Em São Paulo Que tudo se inunda Quando é que vamos ver Realmente que São Paulo Deixou de ser a terra Das inundações Que os rios Estão limpos Que todo esgoto Da cidade É tratado São Paulo É o maior PIB do Brasil E por que Que não transforma Os rios Voltem a ter vida É uma coisa Para se pensar Vamos ver Que depois Dessa Chuva histórica Os governantes Vão dar mais atenção Para essa Para esses rios E também Para os morros Porque aquele morro Que deslizou Em Osasco Nenhuma criança Infelizmente Está na UTI Quantas pessoas Que moram em áreas Precárias Em áreas de risco Tem muita coisa Para ser feita A gente A gente não quer Mais a tragédia Muito obrigado Por ter assistido No novo vídeo Se inscrevam No canal Comentem Compartilhem E Estamos juntos Pessoal Que tenham todos Uma excelente tarde De terça-feira E a gente se vê Em breve Com outra Notícia interessante Até mais Pessoal Um abraço Tchau 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 Tchau